Não, mas a gente tá beirando o gás já, a gente tá safe. Agora você falou que a Mandila é boa, agora que boa em que sentido, se a Mandila é boa, a gente pessoa é boa, a gente boa. Olha o parkour, ó, olha. Caralho! O miserável é um gênio! O cara nasceu direito, tá ficando doido? Aham. Morreu. Nossa, golou o neto dele. Grudou, correu. Meu Deus. Tá bom, o cabo é bom, o cabo é bom. Imagina o que ele fez isso aqui. E...